E aí, meus queridos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou trazer aí pra vocês cinco mentiras contadas pela EA Sports, ali nos atributos dos jogadores, ou cinco coisas, talvez, que vocês não sabiam com exatidão sobre o FIFA, e hoje eu trago a resposta pra tentar dar uma força pra vocês, pra tentar apoiá-los aí na melhoria contínua aí no FIFA 21. Beleza? Mas antes de mais nada, eu quero recomendar pra vocês aí a nossa parceira, You7buy, acesse o link na descrição, beleza? Utilize o cupom COLAI pra ganhar desconto, e rodando a roleta, a chance é clara de ganhar no mínimo 5% a mais de desconto, beleza? Então confere que é bravo. Então, rapaziada, eu vou começar falando aqui, primeiro, sobre atributos, tá? Muitas pessoas confundem, e novamente, como eu falo, eu tô usando o site FIFA, o Team, pra trabalhar aí com esse conteúdo, lembrando, rapaziada, que em breve vai ter uma novidade absurda relacionada a conteúdo de FIFA, a dicas, manos, continue acompanhando o canal, em breve, em breve, vamos ter aí um site top do região, que eu mesmo tô desenvolvendo, com conteúdo top pra ajudar vocês, então, aguardem. Mas vamos começar então, rapaziada, aqui no FIFA 1 Team, você tem um local onde eles falam dos atributos dos jogadores, e muitos desses atributos confundem as pessoas, tá? Por exemplo, muitas pessoas olham aqui na parte da velocidade do P e se acham que o mais importante é a aceleração. Então, vamos ler o que que é. A aceleração mede a capacidade do jogador atingir a velocidade máxima no mais curto espaço de tempo. Quanto maior o valor, menos tempo ele irá necessitar pra atingir sua velocidade máxima, beleza? Então, muitas pessoas falam, porra, então a aceleração é mais importante, porque ele fica mais rápido, ele carrega a bola mais rápido, ele fica com 99, ele fica com o sprint dele total mais rápido. Mas não é isso, rapaziada. O mais importante é o sprint. A EA traz a tradução de sprint como pique, aí fica um pouco confuso, mas o sprint, speed, rapaziada, ele mede a rapidez com que o jogador corre quando está na sua velocidade máxima. Então, não adianta nada você ter aceleração, rapidamente você atinge a velocidade máxima, só que ela é baixa. Então, o mais importante não é a aceleração, o mais importante é o sprint, tá? Um exemplo muito simples pra vocês aqui, de um jogador que eu tenho no time aqui, é o próprio Lacroix, tá? Ele, às vezes até, ele demora um pouquinho, porque ele tem 83 pra atingir os 95 de pace, né? No caso, no meu time, como ele tá com sombra, pra atingir os 99. Mas, rapaziada, ele corre pra caramba, e ele mantém essa velocidade constante depois que ele chega nela. E aí, o jogador que tá ao contrário, que tem mais aceleração e menos sprint, speed, né? Ou pique no jogo, ele vai ter dificuldade, porque ele não vai aguentar correr atrás dos caras, porque ele não é tão rápido. Então, é muito importante olhar aqui, ó, sprint, speed, ou o pique, tá? Esse é o primeiro detalhe extremamente importante, que muitas pessoas não sabiam, e muitas pessoas sofrem e têm dificuldade com isso, quando estão tentando montar um time, quando estão tentando analisar os seus jogadores. Outra coisa que poucas pessoas sabem é sobre o voleio, né? Ou, aqui na tradução deles, o remate de primeira. Muitas pessoas acham que isso daqui vale só pra voleio, pra bicicleta. Mas, este atributo, rapaziada, ele mede a precisão e a força dos chutes acrobáticos, né? Ou seja, quando a bola está no ar. Então, aquele cruzamento bugadinho com R1 e cruzamento, ou RB mais cruzamento, que é aquele cruzamento forte à meia altura, cara, você não pode cruzar essa bola se o seu jogador não tiver uma boa qualidade de voleio, né? Ou o remate de primeira aqui. Porque, se você cruzar e ele não tiver um bom atributo aqui, ele não vai fazer, tá? Ele não vai fazer. Olha um exemplo aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Mbappé, ele é um jogador, rapaziada, que ele tem bons atributos de finalização. Mas ele tem só 83 de voleio. Então, muitas vezes, ele vai errar. Por quê? Porque ele não tem esse atributo sendo tão alto. Então, isso pode, com certeza, dificultar a finalização dele nesse tipo de cruzamento. Então, é importante saber. E agora, rapaziada, pra mim, o passe é onde nós temos as maiores místicas aí que muita gente não sabe. Por exemplo, ó. Olha aqui. O que que é a visão, tá? Muitas pessoas olham a visão e acham que interfere ali no passe curto. Mas, ó. A visão mede a capacidade de jogadores saber onde estão os seus colegas e os adversários. É, no fundo, o atributo que aumenta ou diminui as probabilidades de sucessos de passes longos. Beleza? Muitas pessoas acham que a visão interfere até no passe curto. Mas não interfere. Ela só interfere no passe longo. E aí, outra coisa que as pessoas não sabem é que acham que o passe longo é aquele passe, por exemplo, com triângulo. Ou o R1 mais triângulo, o RB mais triângulo. RB mais Y, no caso. Ou só o Y. E não, rapaziada. O que que é o passe longo? O passe longo é a precisão de um jogador a efetuar um passe pelo alto, tá? Ó. Ele não tem qualquer influência em passes longos se a bola for a rodar pela réu. Ou seja, se a bola for no chão, tá? Muitas pessoas acham que o passe longo, ele interfere naquele passe pelo chão e não interfere. Beleza? Então, a visão não interfere no passe curto, tá? E também, o passe longo, ele não tem nenhuma interferência naquele passe que vai mais longe. Com triângulo, com Y, né? Ou R1 e triângulo. Ou RB e Y. Que também vão forte pelo chão. Não tem interferência. Então, passe longo é passe pelo alto. E muitas pessoas não sabem disso. E acabam tendo muita dificuldade na hora que vai pegar um jogador. Por exemplo, eu mesmo, rapaziada. Eu olhei aqui, quando eu fui pegar o Dalglish, eu falei, caraca, velho. Olha aqui, mano. Peguei o Dalglish 93, mas olha aqui. Ele tem 57 de passe longo. Ele tem 76 de visão. Que droga. Mas não importa. Ele tem um passe curto bom. Então, ele vai acertar um triângulozinho. Vai acertar uma tabelinha. E é isso que importa. E muitas vezes, a gente não sabe disso. E pra finalizar, eu queria falar pra vocês sobre o matchmaking do FIFA. Beleza? Eu vou aumentar até a fonte aqui pra explicar pra vocês como funciona, tá? As pessoas achavam, inclusive eu, que o que valia era o seu histórico das últimas 5 partidas. Então, suponhamos que eu venho de 4 vitórias e 1 derrota. Eu achava que eu ia enfrentar um cara com 4 vitórias e 1 derrota. Mas não. O matchmaking do FIFA, rapaziada, comprovadamente agora, ele é feito pela diferença entre vitórias e derrotas. Então, se você tá 20 barra 5, você pode enfrentar um cara que tá 15 barra 0. Por quê? 20 menos 5 dá 15. 15 menos 0 é 15. Correto? E também, rapaziada, pode acontecer aquele absurdo de você tá ali, sei lá. Vamos por aí. Você tá 19, 10. Certo? Você pega um cara que tá 9 barra 0. Que às vezes é um cara de um nível muito mais alto. Você vai pegar esse cara. E nas transições, a tendência é que você pegue adversários, sim, um pouco melhores do que você. Mais difíceis, inclusive. E que estejam, talvez, com o matchmaking melhor do que o seu, né? Às vezes você tá lá, por exemplo, sei lá, 15 barra 3. Que nem eu estava aí nesse final de semana. Se você fizer a diferença, a diferença dele aqui, ó, é 12. Certo? Então, pode ser que você enfrente um cara aí que tá 12 barra 0. Pode ser que você enfrente um cara aí que tá, sei lá, 17 barra 5. Ou se você tiver uma transição, você pode pegar até, às vezes, um cara 17 3, um cara 17 4. É uma partida difícil. Que aí ele vai tá até com um score maior do que o seu. Mas você vai enfrentar esse cara. Então, é muito importante vocês tomarem cuidado com isso. Tanto com o matchmaking, quanto essa explicação dos atributos. Você sabia de tudo isso? Você sabia que o passe longo é o passe pelo alto? Que a visão não interfere no passe curto? Que o voleio, na verdade, não é só voleio. É qualquer bola que venha pelo alto e o seu jogador vá finalizar. Vocês sabiam disso? Coloca aqui no campo de comentários pra gente trocar uma ideia. Beleza? Outra coisa importante é você me seguir na Twitch. Você sempre deixar o seu like, se inscrever no canal. E acompanhar o meu trabalho nas redes sociais. Beleza? Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Tamo junto. Um grande abraço. Fui! 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 Fui!